Vamos lá! Arma! Arma! Nesta posição agora feita! Bota a mão para frente mesmo! E feita! Arca a posição! Feita! Vira bem para o lado! E aí, o corpo está secando. Alba, Alba! Um bom dia! Tchau! Tchau! Estou empoderando sua mão na sua mão! E aí, você é um bom dia! O cara, o cara se transformou na sua mão na sua mão! E aí